Fala, amantes do cavalo! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho rápido para vocês aqui de casamento falando sobre bridões, tá certo? As pessoas têm uma grande dificuldade com o bridão argola, certo? Que geralmente é o bridão que passa na boca do cavalo. Veja bem, no início da sua doma, isso aqui entra na boca do cavalo porque você não fez uma base de chão legal. Quando você puxa, vamos supor que aqui, certo? Aqui é o final da boca do cavalo e quando você puxa com força, o bridão entra, ok? Por isso, pessoal, que eu uso uma barbelinha, certo? Uma barbelinha porque ajuda muito na hora que você vai puxar o freio, o bridão de um lado para o outro, ok? Esse aqui é um bridão de início de doma também, é um bridão argola pequeno com um bocal de 3 oitavo e de ferro. Por que de ferro? Porque geralmente os cavalos gostam mais do ferro do que do inox. Gostam mais do metal ferro do que do metal inoxidado dentro da boca dele, tá certo? É por isso que a maioria dos meus freios e bridões são todos de ferro aqui dentro, ok? Bom, eu faço isso, ó. Para o bridão não entrar na boca do cavalo, eu amarro uma barbelinha aqui embaixo, essa partezinha é a parte que fica debaixo do queixo do cavalo. Para já dizer como eu amarro essa cordinha, você não pode amarrar ela apertado demais para não impedir a ação do bridão do outro lado, ok? Senão você está puxando a cordinha embaixo e não está puxando aqui em cima. Por isso que você tem que deixar essa folga aí, ok? E vou mostrar a vocês como é que eu faço para botar a argolinha. Olha só, trouxe até uma cordinha aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu estou mexendo com esse bridão, esse aqui não, mas você pode pegar um que tem uma argola menor e ele querer passar por dentro da boca do cavalo. O que é que você vai fazer, ó? Você só vai fazer isso. É simples, certo, pessoal? Muito simples, ó. Vou dar um nó simples aqui, ó. Estica o bridão, ó. Tá certo? E traz ele para o fim aqui e você faz isso, ó. Olha esse aqui, pessoal. Tá certo? Deixa essa folguinha aí, é uma folga que você vai trabalhar, essa parte aqui fica debaixo do queixo do cavalo e você vai puxar o seu bridão de um lado, um bridão do outro e se o seu bridão de argola for entrar na boca do cavalo, essa cordinha aqui por baixo não vai deixar. Tá certo? Só são dicaszinhas que a gente acha tola, mas eu vejo muita pessoa me perguntando, praxez, o que é que eu faço aí? O bridão está passando por dentro da boca, então usa essa cordinha aqui, uma cordinha aqui. E aqui está amarrei de qualquer jeito, mas você faz do seu jeito aí, tá certo? Ok? Temos esse outro bridão aqui, ó. E uma das dúvidas das pessoas também é com relação a esse bridão. Elas me perguntam, às vezes as pessoas me perguntam, por que é que esse bridão tem esse salivador aqui no meio? Existem vários bridões com salivadores diferentes, tá certo? Com salivadores diferentes. Geralmente, esse bridão aqui, ele é articulado com essa articulação dupla. Geralmente, isso aqui, pessoal, o metal topando na boca do cavalo, o bronze ou o cobre, esse aqui é bronze, mas também pode ser de cobre, ele dá um gosto diferente. Geralmente, eu uso esses bridões, tá certo? Pra cavalos que têm boca seca. Cavalo que têm boca seca, aquele cavalo que você coloca o bridão e ele não mastiga, ele não saliva e geralmente fica com a boca, o canto da boca seca e com seus movimentos, puxando o bridão pra lá e pra cá, tentando domar seu cavalo, aquela boca seca do cavalo vai assar o canto da boca do cavalo. E daí, no outro dia, amanhã é bem sensível pra você dar continuidade à sua doma. Quando eu tenho um cavalo de boca seca, eu uso esse bridão aqui, toque desse metal na boca do cavalo, na língua do cavalo, faz com que ele salive, ativa melhor as glândulas salivares dele, tá certo? Ele passando a língua aqui, ele vai salivar melhor, fica com a boca mais úmida aí, mais lubrificada pra você poder trabalhar, ok? Bom, pessoal, uma outra dúvida também que eu queria fazer nesse vídeo rápido que eu tô gravando pra vocês, é que, às vezes, muita gente tem muitos apetrechos pra domar um cavalo e tem outras que não têm muito apetrecho. E, às vezes, você quer voltar um cavalo pro bridão e você não tem um bridão, mas você tem um freio bridão. Você não tem um bridão, mas você tem um freio bridão. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. É um freio bridão. É um freio bridão de levantador médio, né? Bolinha, ok? Um freio bridão, eu já falei desse freio, é um freio bridão levantador bolinha. Ele tem uma elevação, é pequena, mas tem. Esse freio bridão aqui, ó, você pode usar esse freio bridão como bridão. Vamos supor que você não tem um bridão e você quer voltar o seu cavalo pro bridão pra fazer alguma correção, alguma coisa. Você pode usar um freio desse aqui, ó. É só tirar essas folhas de réguidas daqui. Não vou tirar, porque o bicho tá com muito tempo aqui. Tá difícil de tirar, tá certo? Mas é só você pegar essas folhas de réguidas aqui da perna desse freio e colocar aqui, ó. Certo? Você vai fazer um bridão. Olha só, ok? Você vai fazer um bridão, tá certo? Aí, esse daqui já fica mais difícil de passar dentro da boca do cavalo, né? Porque tem essa haste pra cima e tem a perna pra baixo. Então, você pode colocar essa folha de réguida aqui, ó, e usar esse apetrecho como um bridão. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, porque tem muita gente que doma cavalo, principalmente as pessoas pra quem eu faço os meus vídeos, que são mais pra iniciantes, pessoas que estão iniciando na doma de cavalos. Então, fica aí a dica, tá certo? Às vezes, você não tem um bridão, mas você tem um freio bridão desse aqui ou um outro qualquer que possa usar como bridão, é só tirar aqui da perna da alavanca e colocar ele aqui no meio da argola que ele vai te servir como bridão pra você domar seu potro aí. Tá certo?